Olha quem apareceu aqui no canal, hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do On Cloud Eclipse. Fala corredores, tudo bem? Atendendo a muitos e muitos pedidos, finalmente voltaremos a falar dessa marca diferentona, que para muita gente nem sabe como é que funciona, como é que fala, é a On. E hoje eu vou te mostrar o On Cloud Eclipse. A marca suíça chega com esse tênis aqui que, olha, vai brigar entre os tênis de melhor conforto ao longo do ano. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar todos os detalhes de pertinho desse cara aqui e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, todos os detalhes do On Cloud Eclipse. Olha que acabamento desse cabedal, hein? Que coisa linda. Parte de fora, parte de dentro, está aqui o símbolo da On. Aqui o nome Cloud Eclipse e aqui dentro também, Cloud Eclipse. Cabedal dele é em mesh respirável, mas é muito respirável, duplicação de tecido. Olha o tamanho desses furos aqui, tanto na parte da frente quanto nas laterais, dos dois lados. É um tênis muito confortável, muito... Realmente ele não esquenta no pé. Você sabe que eu moro aqui no Rio e ele é muito respirável com toda certeza. Muito confortável, o acabamento dele... Olha que detalhe, olha os detalhes dos passadores. Tem uma linha aqui, olha só. Aqui ele vem com dois furos, inclusive com o furo extra, onde eu passo o cadarço e gosto de fazer a amarração. A língua é uma língua bem fininha, não é uma língua elástica. Ataxada na lateral e também tem essa etiqueta para poder manter a língua presa no seu lugar para não ficar dançando e machucando o peito do seu pé, nem virando para dentro do tênis. Colar dele é um colar muito confortável. Tem espuma aqui dentro. É típico de tênis de rodagem. E será que ele tem contraforte? Olha só. Tem uma peça aqui de contraforte para te dar estabilidade e segurança aqui no calcanhar. Além dessa peça aqui, a mais do lado de fora. É uma parte de tecido também, mais grossa, que acaba te dando essa parte abraçando o seu calcanhar, te dando mais estabilidade. Principalmente para quem está começando a correr e não entende muito da mecânica de corrida. É excelente e mais segurança, principalmente a cada passada. O cabedal dele é lindíssimo, tem outras cores também. Inclusive o tingimento do calçado usa tecnologias para poder utilizar cada vez menos água e assim ajudar materiais mais ecológicos. A entressola, olha que detalhe. Você conhece a ON? Pois é. Aqueles, o Cloud são deitados. No caso do Cloud Eclipse, ele é uma posição diferente. Ele é um formato diferente também. Você consegue ver lá do outro lado. Ele é todo vazado. E ele é muito confortável. Muito confortável mesmo. Apesar de ser alto assim, ele tem 6 milímetros de drop apenas. O formato dele é um formato mais alto. E ele é muito gostoso de correr. Essa espuma da ON, eles chamam de L-ON. Olha só que legal. Tanto na parte de fora, quanto na parte de dentro. Ele não tem placa interna nele. É só realmente a entressola, essa camada generosa de entressola. O que vai fazer o retorno de energia é esse formato diferenciado dos Clouds aqui na entressola. Agora, no solado, a grande diferença de outros modelos da ON. Um, borracha injetada por toda a extensão do calçado. Plano, liso, reto. Pois é, meus amigos. Isso aqui é um tênis praticamente padrão. Diferente de outros modelos da ON. Vou te mostrar a comparação com outro modelo que eu tenho aqui. E aqui no meio, uma plaquinha para poder ajudar a não fazer a torção do calçado. Uma placa estabilizadora não é placa de carbono. É uma plaquinha em TPU para poder manter a integridade e não girar o tênis. Essa plaquinha aqui é em formato X. Eles chamam de Speedboard, que é justamente uma placa para estabilização. A parte branca é a entressola que vaza. E é uma camada generosa de borracha que tem aqui no solado. Com esse formato aqui diferenciado. Tá vendo só? Muita aderência, não escorrega, muito conforto e vai rodar muito esse tênis, hein? Vai rodar muito mesmo. Só para efeito de comparação, olha como é que geralmente eram os solados da ON. Tá vendo só? Não é esse caso aqui. Se você não gosta desse formato de solado da ON, muita gente não gostou. Aí, ó. Ele é diferente. Tá vendo só como é que ele era? Alguns modelos da ON tem esse formato aqui. Esse modelo Clodio Eclipse é um tênis diferente. Será que ele é flexível? Bem flexível. É um tênis muito confortável. É um tênis para rodagem. Ele tem 6mm de drop. O tipo de pisada dele é neutra. E vamos ver quanto pesa na balança. O ON, Clodio Eclipse, tamanho 41, masculino, balança zerada, 283 gramas. É um tênis para rodagem, muito confortável. Não é dos mais pesados. Mas você nem sente esse peso todo. Se você não colocar na balança, nem assistir o review, você não ia saber que ele pesa 283 gramas. Quando você vai correr com ele, você não sente esse peso. É um tênis muito versátil. A base dele é uma base e uma forma larga. Você consegue mexer os dedos aqui dentro. É um tênis muito confortável. E a dica é, compra colorido para você não usar ele no dia a dia, para passear, para trabalhar. E aí, gastar o seu tênis de corrida, além de correr. Gostaram? Tá então, meus amigos, todos os detalhes do ON, Clodio Eclipse. Viram só? É um tênis muito versátil, muito confortável. Apesar de ser uma marca que muita gente ainda não conhece, vem se consolidando no mercado. É uma tecnologia e uma marca suíça. Conhece o Roger Federer, aquele tenista? Sim, é um dos donos da marca. Pois é, ele não investe em coisa ruim, não. Vai levando aí. Pois é. Tem vários modelos da ON, mas esse modelo aqui, ele é meio que uma virada. Como vocês viram aí, o solado já é diferente. Ele é um tênis muito versátil, muito confortável. E para quem que eu indicaria esse tênis? Para o corredor de primeira viagem, para um corredor que está buscando um tênis com estabilidade, porque ele tem essa plaquinha aqui, ó, anti-torção no seu solado. Eu indicaria esse tênis, inclusive, quando eu vou lá na minha cidade, em Minas, lá no interior, não consigo correr como eu corro aqui na praia. Então, é a realidade de muita gente. Correr nessa cidade do interior, tem que subir calçada, descer calçada, atravessar a rua. É um tênis que ele vai te ajudar muito nisso, porque ele é muito estável, muito seguro. É um tênis para quem está começando a correr. A parte do calcanhar dele aqui é muito segura, tem uma estrutura muito boa para quem está começando a correr. Ou para quem tem essas particularidades aí, né? Infelizmente, não é todo mundo que consegue correr nos melhores lugares, tem que atravessar a rua, subir calçada, etc. E isso você pode acabar meio que não sendo seguro. Pode, de repente, torcer um tornozelo. Esse tênis vai te ajudar a minimizar esses riscos. E é um tênis muito confortável. Eu corri com ele a Rio City, a meia maratona aqui no Rio de Janeiro, em maio. Estava fazendo calor, mas não senti calor com ele. Vocês sabem, eu moro aqui no Rio. O cabedal muito confortável, muito seguro, muito bem construído. É uma obra de arte esse cabedal da ONG, realmente. Muito, muito detalhista. É muito bem acabado. Gostoso de correr esse tênis. É um tênis que seguramente vai surpreender muita gente que ainda não conhece a marca. E é um tênis espetacular. Não é dos tênis mais leves de corrida, não, tá? Mas quando você calça ele, você não sente que ele pesa realmente o peso que ele mostra na balança. Muito confortável, muito estável, base larga, gostoso de correr. É um tênis que vai te acompanhar das primeiras corridas até uma rodagem mais longa, meia maratona, maratona. Por que não? É um tênis muito gostoso. Tênis para você correr no dia a dia. É um tênis, ah, só posso ter um par de tênis no meu armário. Vai ser bem servido. Você vai conseguir fazer minimamente ali treino de velocidade, treino intervalado. Apesar de ser um tênis para rodagem, um tênis confortável para os seus treinos diários. Certo? Ele tem em várias cores. A ONU mandou para nós essa cor aqui diferente, meio salmão. Mas é bom também que suja menos, né? Porque o cabedal dele, ele é um cabedal que for um tênis mais claro. Ele vai sujar com certeza. Então para poder facilitar. E é um tênis muito bonito. Então recomendo comprar ele colorido para não usar ele no dia a dia, para passear, para trabalhar. Porque ele é muito gostoso de correr, muito confortável. E o salado dele vai durar, hein? Vai durar muitos quilômetros. E se você quer comprar o On Cloud Eclipse, está aqui na descrição do vídeo o link para você poder comprar e ajudar com o nosso canal a continuar fazendo review de calçados, mostrando as melhores opções de corrida para você. E você, já conhecia a marca On? Está aí, uma excelente opção para você que busca tênis de rodagem. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo que está querendo começar a correr. Está buscando um tênis confortável, um tênis estável, um tênis seguro, um tênis bonito. É, é uma excelente opção o On Cloud Eclipse. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, confere se está inscrito no canal aí. Muita gente assiste e não é inscrito. Dá essa moral para a gente. Acompanhe também nas mídias sociais. Tudo é quilometragem com K. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Strava. Tudo quilometragem com K é a gente. E não vai embora não. São 750 vídeos aqui no canal. Clique em um desses aqui ou dá uma passeada aqui para o nosso canal. Tem muito vídeo falando sobre corrida, dicas de treino, além de produtos também. Cobertura de provas e tudo sobre corrida para você. Então faz uma Maratona Quilometragem e assista outros vídeos aqui no canal também. E até o próximo vídeo. Valeu!